Música Segundinha de cinema Segunda de cinema aqui com uma galerinha Vamos assistir, como é o nome do filme, amor? Bridge É, acabou Música 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 Cacau, Mel Fala, oi gente Cacau, você está depilada, filho Explica para as pessoas por que você está com o seu pelacinho Fala assim, ó, que o meu pelo, mãe O pelo, ele cresce muito rápido, mãe E aí o que acontece? Embola tudo E eu gosto de pé E é isso Fala assim, gente, eu já estou bem Eu zerei Eu zerei, mãe Eu melhorei, mãe Eu vou me dar um pouquinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom dia, bom dia, acordei, são sete e meia manhã, as pessoas acham que isso é fake news, já faz um tempo que eu acordei Coisa pra fazer, ai ai eu vou me trocar, porque eu vou no Muay Thai, por isso que eu acordei cedo Pra quem é das antigas lembra que eu treinava à noite e eu gosto mais de treinar à noite, mas agora não tá rolando Porque é a corrida da vida, não me permite, eu dormi três horas, irmãos, anotem isso, eu dormi três horas Eu não tô no meu melhor estado hoje, eu não sei o que pode sair nesse vlog hoje, mas deixa eu escovar o dente, trocar, e aí eu já volto Aí meu cabelo, ó, ele secou, montei natural, e deixa eu mostrar os produtos que eu usei, eu usei esse aqui, ó, Matilda Definidor de cachos, na verdade é um livinho, ó, da Flora Cosmética Aí eu usei, deixa eu mostrar Eu usei toda a linha Então eu usei o shampoo Shampoo Usei O condicionador Aliás, usei o shampoo, a máscara e daí depois o condicionador A máscara é assim, ó Assim Eu gostei, ele tá com brilho bem bonito Eu gostei e não gostei Não sei, vamos ver Vou no Muay Thai agora Vou ter que prender E aí, gente, já tô aqui cinco minutos Hey, e aí, gente Gente, eu tive uma ideia de vídeo E eu quero compartilhar com vocês Algo bem legal Essa semana Que vai ser o seguinte Eu vou filmar pra vocês uma semana De como eu faço Do que que eu uso no meu cabelo Depois que eu gravei pra vocês o take Mostrando o que que eu levei meu cabelo ontem e tal E aí eu fui no Muay Thai E daí não deu certo de usar ele do jeito que ele tava Eu sei que vocês me perguntam Muito O que que eu uso no meu cabelo Então eu vou gravar esse vídeo pra vocês E posto semana que vem Tá bom? Acho que vocês vão gostar Então eu vou começar hoje E aí na próxima Termino na próxima terça-feira Aí eu vou mostrar o que que eu usei O que que eu não usei Se vocês gostaram da ideia Já deixa aqui nos comentários Tô trocando de sandália Porque essa aqui não ficou legal com o meu look E eu tenho que passar no lugar agora Então eu tenho que ficar mais arrumadinha E também vou separar aqui agora já Algumas coisas pro Nossa, eu fui no Muay Thai Meu braço tá arregaçado Eu vou separar algumas fotos Algumas peças pra fazer foto Preciso tirar foto Tive que vir aqui na Designer de Sofás Que é onde eu faço os meus sofás O sofá lá de casa é daqui O sofá do estúdio também é daqui E a loja inaugurou a loja nova deles Ficou muito legal Olha que toque Muita coisa massa E eu já sentei aqui na cadeira Tô esperando o Nicolas terminar de atender Que eu vou fazer os meus futons lá do estúdio com ele também Depois eu mostro pra vocês Quando ficar pronto E é isso Vou desligar por causa da luz Estúdio E agora eu vou editar Eu trouxe ali meu computador Que eu preciso editar o vlog dessa semana E o vídeo da maquiagem também Preciso também fazer meu devocional Que eu ainda não fiz hoje Já é uma hora da tarde agora mais ou menos Ai, já treinei pelo menos E meu cabelo secou E eu amo usar ele assim O que que eu faço? Bem Maria Bethânia Assim, ó Maria de Bairro E é isso, gente Bora trabalhar Bora trabalhar Que eu ainda tenho que gravar um vídeo pra vocês De devocional De... Quero gravar um vídeo pra vocês de palavras, sabe? Ai eu vou orar aqui Ver o que o Espírito Santo fala comigo E é isso aí Bora E quando sua amiga Nossa, eu tô assustando você Não é pra quê? Desnecessário Quando sua amiga Mesmo na TPM Mesmo querendo matar todas as pessoas Que aparecem na frente dela Só um pouquinho Ela vem aqui pra tirar foto E traz uma salada de fruta pra mim Não é muito linda? Ai amiga Eu te amo Amiga, calma Eu só falei que eu te amo Só isso que eu quis dizer Cadê, gente? Que não tá focando Se eu rolê Calma Morning, girls and boys Gente Acordei Mas Não recomendo O que eu vim fazer aqui dentro? Cacau Vai pra fora Vai, vai, vai Vai, vai O que eu vim fazer aqui, gente? Não lembro Mano O que eu vim fazer? Calma Eu vim pegar alguma coisa Importante Gente Gente Não lembro Lembrei Lembrei o que é Bom dia Bom dia Tudo bem? Hoje é quinta-feira E agora E agora Eu tô aqui no estúdio Porque eu tive uma reunião Amanhã toda Com a novelaria Que vai terminar Os móveis Aqui do estúdio E nós tivemos Algumas alterações Falei com a minha arquiteta Hoje Nós vamos alterar Algumas coisas no projeto Que vão ficar mais funcionais Digamos assim Aqui pro estúdio Então por exemplo Eu não tenho gaveteiro Eu não tenho armário Eu não tenho nada Tudo por cima Sabe? Tipo Fica tudo em cima E eu preciso de armário Preciso guardar pano de chão Preciso guardar rodinho Preciso guardar Coisas Bolsas Enfim Preciso guardar E não ficar só as coisas expostas Assim sabe? Eu vou mostrar pra vocês No diário De Reforma Que vai sair em breve Faz ó Que eu não gravo Hein? Pra vocês Porque a última Coisa que a gente alterou Foi o lustre Apenas Então Por isso que A gente Por isso que eu acabei não postando Não teve mais conteúdo E já gravei hoje Tudo isso Essas alterações Pra mostrar pra vocês Que vai no vídeo Já mostrei também Como ficou o lustre Já mostrei O que eu comprei Aonde eu comprei Os valores E tudo mais As outras coisinhas Que eu comprei pro estúdio Deixa eu atender minha mãe Pera aí Oi mãe Tudo E você? Oi Oi Eu que tenho covinha Eu que tenho covinha agora Não sei Na hora que eu vi Eu tava com covinha Você viu? Eu te mandei foto A pessoa que tem O Diga Oi Pro meu Pro meu Store Não Pro meu vlog Ai Que que eu entro Essa pessoa Tudo bem Gente Eu vou almoçar hoje No vlog de hoje Eu vou ensinar pra vocês Vai fazer um almoço Tá? Pra uma pessoa que tá Na benção Só feijão e Verdade Olha que linda Frango Feijão preto Saladinha Tô sendo recebida Hoje Pela minha filha Olha que honra Vamos comer E conversar Contar a história Um dia Trocar ideias É porque a gente nem se viu ontem E anteontem E vai se ver hoje à noite Vai se ver de novo E amanhã também Vai mano Vamos fazer a foto Foto Sai aqui Sai aqui Cadê o jato Gente Agora é sério Deixa eu explicar As melhores fotos Vão pra rede social Então vamos ser lindos Porque as nossas células Somos todos lindos Faz a careta então Não Sem careta Faz a careta Abaixa gente Da frente Aê Peraí Peraí Enfrentar as adversidades Que vem sobre a nossa vida Cara se Deus falou Já é Ele que te sustenta Isso que é doido Eu tirei mó pira Hoje de manhã Qual que é o versículo? Josué capítulo 1 Versículo 6 até o 9 Nossa véi Tipo mano Deus ele foi muito Mano Joshua Entendeu? Olha Olha Eu contei daquele vídeo O que aconteceu Como? Eu sinto aquela Eu sou o vlog? Oi gente Tudo bem? Você é muito dada Eu não aparecia Eu não aparecia no seu outro vídeo Mas você falou assim Eu fiquei muito feliz Gente Siga ela aqui Apareceu Dá like Ativa o sininho aqui Pra vocês receberem as notificações Comenta Compartilha Eu tô mostrando um pouco De como a nossa lei É só Deus Não deixe de falar As palavras desse livro da lei E de meditar nelas De noite e de dia Para que cumpra fielmente Tudo aquilo Só chapando na palavra O outro tava lá chapando Só então seus caminhos prosperarão E você será bem sucedido Ou seja Versículo 8 Ele fala aqui As palavras do livro da lei Tá ligado? Ele fala pra ele pregar Essas palavras Bom dia Hoje é sexta E o dia ainda nem amanheceu direito Aqui na minha frente Olha que dia mais lindo Tá começando a amanhecer agora 7h40 7h50 agora E eu tô indo correr Uniformizada Com o pessoal da church Vou filmar de novo pra vocês Um pouquinho Oi, hello Oi, vlog da Ashla Ah, agora você tá Não, tô blogueira, gente Vocês estão me soltando Dá oi, dá oi, dá oi A Antonella veio hoje também A gente tá alongando agora, ó Vai correr Por favor, intercedam por nós Quer dizer, por mim, no caso Porque aqui é tudo corredor, ó Vamos correr, Ashla Bora, bora, pastor Bora 1,21 km e 42 km Esse ano Amém Recebo Bem, gente Bom dia, boa tarde Hoje é sábado Ontem Eu acabei filmando bem pouquinho pra vocês Tô tentando dar um jeito aqui pra Estudar um pouco menos vocês, né Eu fico de cara Como eu apareço toda vez Quando eu vou editar Eu falo Cara, eu fico muito descabelada Estamos aqui no estúdio Oi, amor Fala Dá oi no meu vídeo Tá de secretário hoje Aqui no estúdio Tá de secretário hoje Tchau Tchau